Bom, agora a gente veio fazer uma visita aqui no núcleo da Caverna do Diabo, a maior caverna aqui do estado de São Paulo. Eu já estive aqui em 2018, voltei agora e vou mostrar pra vocês que eu sei que tem seguidores novos aqui, né? Bom, pessoal, aqui na Caverna do Diabo também tem restaurante, então dá pra almoçar, né? O pessoal ali vai almoçar, eu com a Maria a gente já comeu lanche e aqui também tem produtinhos dos produtores locais aqui. Então tem pinga, né? Cachaça de banana, tem palmito, tem mel, tem doces, várias coisinhas. E as canequinhas ali, né? Uns copinhos de chote, dá pra levar como lembrança. Eu e a Maria mudamos de ideia, vamos pegar uma porçãozinha aqui, né Maria? Só pra enganar, esses são os preços das refeições aqui, ó, servem duas pessoas. Aí tem vários pratos, tem também as porções, né? E tem também lanches pra quem quiser dar aquela tapeadinha também. E aqui são as bebidas. Olha, e aqui na Caverna do Diabo a gente faz aquele pagamento logo na entrada, né? Pra ter acesso aqui ao parque. E aí depois você faz o pagamento também pra contratação do guia local, né? Que os guias são de comunidades quilombolas aqui da região. Pra quem não sabe, a região aqui do Vale do Ribeira tem um maior percentual de descendentes, né? De quilombolas do estado. Então a gente faz esse pagamento pra eles, que também é de R$16,00 por pessoa. Só que não tem a política de meia entrada igual tem lá no parque. Olha só, enquanto a gente aguarda aqui pra fazer a entrada na caverna, nós temos aqui as cinco maiores cavernas do estado. Nossa, o guia falou que hoje já tem uma discussão aí pra colocar a Caverna de Santana como a primeira, né? Mas isso oficialmente ainda é a Caverna do Diabo. A Caverna de Santana, eu e a Maria, inclusive, já estivemos lá. É uma caverna muito legal, no núcleo Santana do Petarca, é um núcleo mais turístico. E aqui também eu achei interessante, ó, esse mapa que mostra toda a região, né? Então nós estivemos aqui na Queda do Meu Deus, na trilha do Vale das Ostras. E a Caverna do Diabo também fica aqui na região. Lá nós temos Iporanga, o Petar, e pra lá é o Dourado e também a capital. Olha só, meus amigos, aqui também temos trilhas, né, no núcleo da Caverna do Diabo, tem mirante, tem uma pequena cachoeira também, ó, o riozinho correndo aqui. Só que hoje a gente só vai fazer a caverna mesmo pra mostrar pra vocês. Aqui, ó, o acesso só... Bom, gente, agora eu vou entrar aqui na Caverna do Diabo. Gente, olha o tamanho disso! Meu Deus! Bom, aqui é a entrada da Caverna do Diabo. Como eu já expliquei pra vocês em outros vídeos, a Caverna do Diabo, ela tem iluminação artificial. É uma caverna acessível, diferente das cavernas do Petarca, que são mais rústicas, né? Aqui é uma caverna bem contemplativa, com boa acessibilidade, boa iluminação, não precisa de capacete, não precisa dessas coisas. É uma oportunidade muito boa pra quem nunca veio, não conhece uma caverna. Amigos, e olha só isso daqui, ó. Isso daqui é uma estalagnite. Como que ela é formada? Vai gotejando, né, ao longo dos anos, milhares de anos, e forma isso daqui, ó. Vocês podem ver que ela não toca lá no teto. Foi calcificando aqui, ó. E tem as estalagnites e as estalactites, que é aquilo ali, quando o gotejamento é mais lento, ó. Aí não chega a se desprender do teto, fica lá. Essas formações de cavernas são muito bonitas e é o que mais enche os nossos olhos. Olha só, amigos, a visão daqui de cima. A gente já subiu vários lances de escadas. E aqui mais formações rochosas. E a gente vai subir mais ainda. Olha, eu fico olhando essas estalactites aqui, lá no alto da caverna. Só fico imaginando se isso daqui caísse na nossa cabeça. O guia falou que isso nunca aconteceu, né? Não, nunca aconteceu. Espero que não aconteça agora também. Olha, são vários salões ao longo da caverna. E essa caverna é muito extensa. O espaço pra visitação é de apenas 600 metros. Então, tudo isso que vocês estão vendo não é quase nada da caverna, né? Tem muito mais escondido lá pra trás que só os profissionais mesmo que podem ir. Bom, agora a gente tá saindo aqui da caverna já. Nós fazemos parte do último horário. Então, o guia já tá apagando todas as luzes. É uma escuridão. Porque a Maria deu até um mini grito ali. Mas tudo tranquilo. Só pra assustar, velho. Então, o guia já tá apagando todas as luzes.